Planeta Lázaro Planeta Lázaro Planeta Lázaro Mas não estou me agradando muito É, tirando um problema ou outro De uma história ou outra Essa Planeta Lázaro O maior problema não está nem na história Mas está na própria editora Panini E no formato que ela resolveu publicar Que, como eu disse, é um grande no-golpe A revista, ela não tem começo e ela não tem fim Ok?! Várias revistas não tem começo nem fim Elas são dentro de continuidades Mas elas indicam que estão dentro de continuidades Elas não vêm dentro de um saquinho Onde mal você sabe o que acontece Eu não sou obrigado a ler as histórias em scans Antes de comprar o volume Na verdade a Panini não deve gostar de quem lê scan e quer logo que alguém compre Bem, o Planeta Lázaro foi uma minissérie lançada ano passado, em 2022 nos Estados Unidos Que dá uma continuidade a duas outras A uma aventura que estava se desenvolvendo tanto no Batman e Superman É um título do Mark Waite quanto a história do Robin É o Robin versus o Batman O Batman versus Robin No final dessas duas Ao longo dessas duas histórias a gente tem o confronto com demônios e tal Inclusive um dos demônios é o que vai ser o vilão dessa história Mais ou menos, porque fica meio confuso Enfim, em tudo isso existe uma mínima preocupação Num texto introdutório falando mais ou menos de onde vem O que está acontecendo um pouco antes dessa história Então você tem uma preocupação de colocar o outro texto aqui Também de contextualização Que é quem é esse príncipe macaco Que até indica que poderia ser talvez o protagonista de Planeta Lázaro Mas você lendo você vai ver que ele é um coadjuvante Não sei se coadjuvante é uma palavra muito forte Para o papel que ele acaba exercendo Mas basicamente o príncipe macaco é um personagem novo Inspirado Ele surgiu em 2021 Numa revista chamada The C Festival of Heroes The Asian Superhero Celebration Foi uma história Uma revista com várias Antológica, várias historinhas pequenas De tentativa de inserir Outros novos personagens asiáticos O príncipe macaco Ele é inspirado na lenda do rei macaco Que é aquela lenda que também vai inspirar Para a construção Para a criação do Goku Do Dragon Ball Mas em tempos imemoriais O Darkseid invadiu a esfera dos deuses chineses E acabou numa guerra O rei macaco Ele acabou se refugiando Ele fugiu Foi mortalmente ferido Ou foi um ferido muito forte Pelo Darkseid E se refugiou Na zona fantasma Um dos poderes do rei macaco É se dividir em vários clones Mas um desses clones Não quis voltar Para o rei macaco E aí Dentro da zona fantasma Ele acabou se transformando Num bebê E quando essa zona fantasma Foi aberta Por um motivo ou por outro Deve ter sido Em Batman Superman Esse bebê acabou saindo Da zona fantasma Indo parar no mundo terreno O bebê foi cuidado Por um casal Muito gentil Que faz golpes E participa Trabalha com vários Super vilões Eles são super capangas Ou capangas de super vilões E aí o garoto Quando ele descobre Que tem poder Já adolescente Ele resolve ser um herói Nessa história Do príncipe macaco Então Está tudo aqui Quem escreveu Foi o Eric Garcia Legal isso A Isabel Ferreira E o Eric Garcia Também fazem Essa contextualização Do que vem antes Do planeta Lázaro Que é essa junção De Batman vs Robin E de Batman e Superman Que estão Das duas publicações Que estão acontecendo Se fosse só por isso Eu Embarcaria Pelo menos Está contextualizando Ok É uma É o final de uma saga Tem uma sensação De conclusão Mas Fazer o que? Bem É aceitável Até está falando Que após os eventos Explosivos de Batman vs Robin Os eventos Explosivos Foram O Batman e o Robin Lutando O Robin O Batman Acaba sendo morto Ferido Mortalmente Ele é salvo Provavelmente Por alguma coisa Do Do Poço de Lázaro O Poço de Lázaro Explode Por causa De um demônio Essa explosão Acaba Explodindo Vários Poços de Lázaro No mundo inteiro Então é um cataclisma Ambiental E isso Começa a mexer Com a magia Mexer com poderes De várias pessoas Tanto tecnologia Quanto magia Quem tem poder Com base nisso Acaba sendo Afetado E outras pessoas Começam a ser afetadas Se transformando Em criaturas Malvadas Para não dizer Outra coisa É um momento Pós-morte Pós-retorno Da Liga da Justiça Já tinha Acabado A Crise Sombria E eu vou deixar Eu já gravei o vídeo Do Crise Sombria Gravei até antes Que esse vídeo Mas deixo para Semana que vem Que é um momento Onde o planeta Terra Não tem mais Uma Liga da Justiça Os heróis voltaram Mas ele não tem Uma Liga da Justiça Então está meio Confuso A organização Dos heróis Então no meio De todo esse caos A gente vai acompanhar Esses demônios Voltando E querendo dominar tudo O Robin Se colocando Contra E criando grupos Para evitar Que esse Que o mundo Seja destruído Enquanto ele está Sendo destruído Pela erupção De vários Volcões E de várias Questões Ambientais Por causa Da explosão Desses Vulcões De Lázaro Então o contexto Ele é enorme Muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo E que A história Ela vai querer Indicar Tanto a Briga Contra esses Contra esses Demônios A presença Muito importante Da Alice Sombria É uma Maga Adolescente Que vai reter Toda a energia Mágica Do mundo Inclusive Os heróis Mágicos Eles estão Sem poderes Uma maioria Estão sem poder Alguns Estão com poderes Meio Bichados Meio alterados E o Robin Tentando salvar O pai dele E evitar Que o pai dele Se transforme Numa criatura Das trevas Bem Acaba No meio Da revista Quando a gente Chega Das 150 páginas Quando a gente Chega na página 70 Talvez Mais ou menos 88 89 90 Quando a gente Chega na página 90 A gente tem um Conclui Um Batman Versus Robin 5 Porra Por que conclui Daqui Em outra revista Se a gente Ainda tem 60 páginas Pelo menos Pela frente Ou se necessitar De 100 páginas Coloca essas 100 páginas Aqui Ou no mínimo Coloque um número Planeta Lázaro 1 Planeta Lázaro 2 Porque o que acontece É que as 70 páginas Seguintes É um monte de historinha Que É um monte de historinha Que não é nada É um monte de historinha Daquela que vem Nas revistas Gratuitas Do dia Do quadrinho Gratuito Nos Estados Unidos Que só vai dar Um prenúncio Do que vem pra frente Sabe Aqui o Aquaman Ele volta Ele vai voltar A ter uma revista Uma revista própria Então Ele vai aparecer Ele faz uma primeira aparição No meio Dessa Desse caos Do Poço de Lázaro Ok Mas é uma primeira aparição Pra indicar o retorno dele Aqui a gente tem René Montoya Voltando a ser A questão E isso vai ser desenvolvido Numa história dela Mais pra frente A gente tem O Esqueci o nome O nuclear Sendo dividido E sendo reorganizado Com O poder dele Meio zoado E isso A gente vai ver Na revista Do nuclear Nem sei Se essas revistas Vão ser publicadas Aqui no Brasil Mas Não importa O que importa É que essas revistas Essas histórias Elas não Deveriam estar Não Encadernadas Do planeta Lázaro Muitas dessas histórias Não tem nada a ver Nem com o planeta Lázaro Então Enfim Se vocês ainda Não compraram Não compre Não vale a pena Vai ler em scan É o que a Panini Tá pedindo pra gente fazer Vai ler em scan Porque a revista Custa 44 reais E ela devia custar No máximo 20 Ela devia ser A preço de custo Já que é um catálogo Não é uma revista Em quadrinhos É um catálogo De obras Que vão ser publicadas Daqui pra frente E coitado de quem Tava lendo O Batman Batman e Superman E o Batman Versus Robin Porque Nem a história Que eles estavam lendo Nessas duas revistas Que são uma minissérie E outra revista mensal Elas vão estar Terminadas Elas vão precisar Dessa revista Que é um grande nada É um grande Como eu disse Catálogo De possibilidades De edições futuras Que talvez nem sejam Publicadas Aqui no Brasil Enfim Esse episódio Foi pra eu ficar Descendo a lenha Nessa revista Volto a falar Planeta Lázaro Mark Wade Aqui a gente tem Uma equipe criativa Enorme Com vários roteiristas Vários desenhistas A história em si Ela é Ok O pedaço Que foi publicado aqui Nem é ruim Assim Que você acha execrável Total Pode ser uma história esquecível Mas Não é o problema Dessa revista O problema É a Panini A forma que ela publicou É um completo É uma completa enganação Uma completa mentira Enfim Eu não sabia se eu fazia isso Como live Mas eu estava apertado Eu estou gravando isso Meia noite Meia noite e meia Então de live Eu também não ia rolar Eu estava Não sabia se eu subia Antes de um vídeo Ou não Mas enfim Vai esse vídeo Quando for ao ar Espero que vocês tenham gostado E eu quero que vocês comentem Sobre Planeta Lázaro Se você esperava alguma coisa disso Não esperava O que vocês acham Desse grande golpe Que a Panini deu na gente Nessa grande fraude Que ela publicou A um preço bem caro Nada acessível Bem caro E a gente vai conversando Nos comentários Essa publicação Também me deixa com o pé atrás Com outras histórias Outras revistas Quem sabe a Panini Agora não resolva Ah, vou criar histórias Revistas Sem numeração nenhuma Que vai poder enganar Um monte de gente Achando que vai ser Uma história completa Dentro de um encadernado Boa ou ruim Não importa Mas que é uma história completa E nem isso A gente tem A gente tem Um grande nada Um grande catadão De introduções De personagens Um meio De uma saga Que não representa nada De ponta a ponta Enfim E Lembra que eu falei Do príncipe macaco? Não sei Alguém me diz Qual que é a importância Do príncipe macaco Nessa história Porque Também não encontrei Enfim Me sigam nas redes sociais ArrobaPressoGaudio A gente fala sobre filmes e séries Tem o Nick da Amazon Qualquer compra O Nick da Amazon Ajuda muito o canal Comprem as revistas Comprem pelo menos o suficiente Para pagar esse Planeta Lázaro Que foi uma grande Uma porcaria Por favor Mas não comprem Planeta Lázaro Se vocês quiserem Ler a história Que vocês estão acompanhando Ou porque vocês ficaram curiosos É uma história interessante Magia Destruição da magia Ou Robin Damien Que é um pé no saco Sendo babaca Com todo mundo E você se divertindo com isso Batman ferido Quase morto O rei macaco O príncipe macaco A gente não sabe para que serve Ele parece ser um personagem Até legal Mas essa revista Só me irrita com ele Só me deixou irritado com ele Enfim Leia um scan Um scan Será bem mais barato É só você ter uma internet E dar uma buscada no Google Acho que vocês encontram Enfim É isso Me sigam nas redes sociais Já falei E tem também Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu Amigos meus A gente conversa sobre filmes e séries E quadrinhos Na verdade Principalmente quadrinhos Com várias recomendações Procurem o Spotify Encorei de qualquer outro Obregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Até mais Até mais Obrigado.